Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre o alerta do treinador Vitor Pereira à defesa do Flamengo após a derrota na final da Supercopa do Brasil. Com a pouca semana para o Mundial de Clubes, o time precisa trabalhar aduamente para evoluir e superar suas falhas defensivas. Inscreva-se agora e não perca nenhum detalhe. Depois da derrota para o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil, o treinador Vitor Pereira alertou à defesa do Flamengo sobre a sua fragilidade. Há poucos dias do Mundial de Clubes, o setor defensivo do time apresentou erros na partida. O Flamengo não sofria quatro gols desde agosto de 2021. Pereira explicou como pretende corrigir o problema para tornar a defesa mais forte. Ele destacou a importância de defender com bola e afirmou que a equipe precisa evoluir defensivamente. O treinador afirmou que serão corrigidos e analisados os erros, e que o processo será feito de forma consistente. O foco agora é agora é a preparação para o Mundial de Clubes, onde o Flamengo estreia em 7 de fevereiro. Antes, o time joga pelo Campeonato Carioca na quarta-feira dia 1. O treinador Vitor Pereira está ciente do desafio em melhorar a defesa do Flamengo em pouco tempo, mas acredita que é possível. Ele reconheceu os erros cometidos na final da Supercopa do Brasil e está motivado a trabalhar e corrigir essas falhas. O objetivo principal é preparar o time para o Mundial de Clubes, onde o Flamengo espera brilhar e conquistar o título. A equipe está motivada e pronta para o início da competição e já começa a trabalhar para melhorar sua defesa e evoluir como time. O caminho será longo, mas o treinador e a equipe estão determinados a vencer. E é assim que encerramos mais um vídeo sobre o Flamengo e a jornada do time rumo ao Mundial de Clubes. Esperamos ter lhe proporcionado uma visão mais clara sobre as expectativas do técnico Vitor Pereira e as necessidades da equipe para uma boa performance na competição. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto